Olá família, bem vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje galera estamos aqui dando continuação a nossa série da nossa família Mega Rec de Lava, olha aqui os nossos filhotinhos estão crescendo aos pouquinhos cara, logo logo eles estão do tamanho do papai E hoje já passamos aqui pelo gelo cara, tá muito frio, temos que chegar logo ao vulcão cara, nossa caminhada até o vulcão Parece que está demorando muito, cê louco, parece que não vai chegar mais cara, temos que chegar logo até o vulcão E desde já vou deixar uma meta aí de 400 likes para a próxima parte ok, então galera deixa o like, inscreva-se no canal galera, me ajude a bater a meta aí de 20 mil inscritos ok Tem muita gente que está assistindo e não está se inscrevendo galerinha, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo ok Então vamos para a caçada porque eu não quero muito conversa hoje, vamos embora para a caçada E hoje não vamos poder deixar os filhotes aqui cara, vamos ter que levar ele junto com a gente porque a gente está indo em direção ao vulcão cara Para arrumar um lugar mais seguro para ele poder ficar e tal, para ficar com mais segurança né cara E com mais segurança, vamos lá, vamos descendo Vem filho, olha os filhotes estão crescendo cara, olha os pouquinhos estão aumentando de tamanho Vamos pegar logo, eita bag Já vi que tem um inverno ali embaixo Parece que tem que aparecer um inverno cara, nunca vi Isso é louco Taca fogo em tudo aqui ó Estão caçando aqui né seu inverno, toma aqui ó Taca fogo em você Isso, vai Ai, 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 ai Toma Vai, acerta fogo nele Vai Isso, agora acho que acertou Agora eu acho que acertou Haha, já era, caiu-se o inverno Boa garoto, a gente conseguiu derrubar o inverno E tem vários mamutes por aqui, vamos comer logo né Põe a gente encher nossa barriguinha Eita Toma, a gente pode ir ó Bum E dá comida para o nosso filhote Cuidado filhote, o mamute não acertar nos cedentões em vocês aí ó Vamos caçar logo aqui Assar uma carninha para os filhotes comerem Isso aí filhote, já vai comendo aí Ele que tá matando, já vai comendo Boa Vamos comer esse mamute por aqui cara Olha ali embaixo parece que já é o deserto cara No deserto acho que o melhor ainda para a gente poder ficar aqui É melhor do que no frio Como a gente é de lava a gente gosta de calor né Isso aí boa Isso vai vai Acabou Nossa morreu Morreu, vamos descendo aqui ó Vamos lá para o deserto Opa Olha galera Tem um casal de mega rex aqui Oi mega rex tudo bem Tudo bem É eles são mega também né Tá tudo tranquilo Eita Não ele me atacou Ele me atacou Ele me atacou Ai 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 Não ai não Ai eu queria ser amigo dele não quis Ai 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 Explode Isso Toma aqui oh Toma ali fogo seu mega rex Eita bem Eita nossa tem um Golem Eita tem um Golem Ele flutou atrás de mim Socorro 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 parceiro Socorro Cuidado filhotes Cuidado filhotes Vira Calma o Rodrigo Calma Deixa eu passar Vai isso Se passou agora toma Nossa, velho É muita adrenalina que até dando lagada aqui Vai, vira, 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 vira Vamos Vai, eu vou pegar ele de frente Ei, tu gosta de atacar na linha, meu parceiro Não, não, largue, meu filhote Largue, meus filhotes Largue, aqui, ó, toma Isso, taca ali fogo onde ele Vamos, é briga de alfa de agora, cara Vai, 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 vai Toma aqui, ó Largue, meus filhotes, você tava atacando os filhotinhos, foi? Ah, eu queria dar amizade pra vocês, vocês não quis Ei, já tem o gole no meio Que agora tem, cara Ai, tacar fogo nesse gole, tacar fogo no impuro Vamos Ai, 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 ai Peque, socorro Vamos, eu não quero morrer, não Eu não quero morrer, não Vai, 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 vai Isso Vamos Crude nele Ai Nossa, cuidado, parceira Cuidado Fique longe, filhotes Fique longe, fique longe que é melhor pra vocês Isso Vamos, eu vou tacar fogo nesses mega rex, cara Esse alfa rex aqui Vai, sai daqui Seu gole também Meu Deus do céu O Breg, essa atleta tá insana Não sei que ele apareceu do nada Tava espaçado aqui Acho que não é que a gente passou Mordendo uma outra ali A gente acabou se acertando, cara Vai Isso Vamos Boa O gole caiu, o gole caiu Isso aí Falta só os dois mega rex agora, cara Vai, parceira Tá aquele fogo nela Eu acho que a parceira não saberia Ei, já também tô levando Eu tô bastante ferido, galera Vamos Isso Ai, 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 ai Isso Vamos Eu vou conseguir, eu vou conseguir Vai Eita, Breg, tá bastante ferido já Vamos Isso, eu não posso te elevar por trás Só de frente assim dá pra gente atacar Porque eu tenho esses espinhos aqui Essas cross de ouro aqui Será que é isso? De pedra Ele não Não sei gastar muito dano Em mim Nessa parte de cima, né Eu tenho tipo uma defesa Igual do anquilossauro Sei lá, do espelho Chego Vai, 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 vai Isso Vamos Sai, filho, de perto Pra vocês não morrerem, cara Sai de perto Ai, nossa Fiquei também na mordida dele aqui Eu tenho que ter cuidado Senão vai acabar morrendo também, cara Eu não posso morrer assim não Porque senão Nosso filho ativo vai ficar Ó, afundo, né, cara Vai, eu fico atacando fogo Que é melhor Isso Pelo que eu tô vendo Aqui Vou grudar por trás Vou grudar por trás Que é melhor Eita, minha estamina acabou Vai Isso Vamos Grudar por trás Dele Isso Vou grudar por trás Que é melhor Vai, 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 vai Isso Agora sim Agora eu consigo grudar por trás Dele Vamos Isso Eita, bag Agora Agora tá briga de gente grande Aqui Vai, 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 cara Vamos Vai Você consegue Vamos Vamos, Mega Vamos, Alpha Rex Vamos, papai Vamos, que consegue Temos que matar esse Mega Rex, cara Isso Vamos Vai Isso, parceira Tá caindo fogo nele Vai, 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 vai Vamos Fogo nesses Alpha Rex, cara Eita, muito ferido, velho Vai, vai, vai Eu tô muito ferido demais, cara Cadê, 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 filhote Filhote, vocês foram pra onde, filhote Eu já tava aqui pertinho Vai, vai Vamos Isso Aqui já tá perto de morrer, galera Nossa, velho Esses bichos, esses Alpha Rex São fortes demais Sei louco Eu já tô muito ferido já Será que os filhotes desceram lá Pro deserto, cara Só pode Tomara que não, cara Que se for O deserto é muito perigoso, galera Talvez eu nem vou passar pro deserto Eu vou passar por É, mas o deserto é melhor Pelo menos o deserto ficou quente Eu sou de lava Eu consigo me defender mais fácil Num deserto Isso Vamos Falta pouco, parceira Vamos O daqui já tá bastante ferido já Olha, não vai aguentar muito fogo assim No tempo, não Vamos Isso, isso, isso Vai, galera Lembrando, link do meu Instagram Está na descrição, tá É Rodrigo Oliveira 05 Está na descrição o link, tá Vai lá Me siga lá Me chama no direct Lá que eu respondo a todo mundo, galera Quer tirar alguma dúvida Alguma pergunta Alguma coisa Já tá lá Vai Tá, cara Boa Acho que um caiu Um caiu, um caiu Falta só o outro Vai, agora sim Vai Foca nele aqui agora, parceiro Vamos, vamos Os dois atacamos só Aí ele não vai aguentar por muito tempo, não Vai Isso Apesar que eu tô bastante ferido, cara Mas eu acho que ele não vai aguentar muito tempo mais, não Vai Isso Vamos Isso Ai, 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 ai Vamos Isso, bag Vai, acaba com ele Nossa, esse Alpha Rex aqui tá mais forte, cara Eu acho que esse aqui, ó, deve ser o pai Pra tá mais forte assim Ou a mãe também Vai saber, né A mãe acho que é maior Vai Isso Vamos Nascer os mordidinhos e leves Isso Vamos Vamos Isso Ai, 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 ai Vamos, bag Isso Isso, cadê? Ele tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Falta um pouquinho, falta um pouquinho, vai Desista não, desista não Mais uns pouquinhos mordidinhos e ele vai cair Olha lá, olha o felimito dele como é que já tá Tá demais já Vou ficar atacando fogo aqui enquanto minha parceira morde aqui Isso Vou tentar empurrar ele pra lá agora Não tinha atacar mais ele Vai Isso Toma ali fogo Ai, 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 nossa, velho, esse daqui é bem mais forte, galera Ele não tá, ó, é difícil de morrer demais Eu tô preocupado com meus filhotes, se é que meus filhotes vão morrer Boa Conseguimos Agora temos que ir atrás dos filhotes, filhotes Cadê vocês, filhotinho Olha ali, acho que tem um ali embaixo, daqui eu tô vendo, eu acho Filhote Filhotão Cadê vocês? Vem aqui com o papai Vamos continuar nossa trajetória Olha ali, ó Acho que estão ali Ele não apertei o botão do pouco sem querer Olha aqui, tem um aqui E o outro ali embaixo Ufa, pensei Que tinha perdido meus filhotes, cara Já pensou? Não posso perder meus filhotes, não Vamos, filhotes, venha comigo, venha Vamos Me siga Vamos Vamos ver se vai me seguir Vamos dar uma pausinha pra descansar aqui que eu tô muito ferido, né E vamos continuar nossa Olha, tô ouvindo alguns bichos ali embaixo que são canotauros Vamos dar uma descansadinha aqui Pra poder seguir viagem Só que atravessar esse deserto aqui, cara, vai ser muito difícil Olha o tamanho desse deserto, galera Será que a gente vai sobreviver com o nosso filhotes até chegar do outro lado? Eu não sei Vocês acham o que, galera? Vocês acham que a gente vai conseguir atravessar o deserto de boa? Se você acha que sim Deixe nos comentários Você vai conseguir, Rodrigo Se não, fala Não vai conseguir Os filhotes vão morrer Ok? Já Deixa o hashtag Hashtag Sou racefish Ok? Então Se inscreva no canal Me ajude a bater as metas de 20 mil inscritos, galera Fala assim, galera Quem é novo E se inscreveu hoje No meu canal Deixe nos comentários Rodrigo Me inscrevi hoje no seu canal Que eu vou dar um amém no seu comentário Que eu posso até responder, tá? Dá pra me responder os comentários também Então já comente aí Se inscreva no canal Deixe o like Vou deixar a meta aí de 400 likes Pra próxima parte Se você quer que continue, ok? Então falou Até as próximas E Fui